Pois é, pessoal, olha que coisa, hein? Parece que a briga do Moro com o MBL agora já é pública e conhecida de todo mundo. Deu ruim. Essa notícia foi sugerida por Otávio Silva, Biolabs da Rússia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? Vocês lembram que o Moro lançou sua candidatura? Em determinado momento, o antagonista falou que previa que em fevereiro o Moro já teria ultrapassado o Bolsonaro em intenções de voto e coisa e tal. E na época a gente falou, gente, não vai acontecer, eu lamento muito. Olha só, eu acho que o Moro errou um monte de coisa. Ele não é uma pessoa intrinsecamente ruim, ele não é um cara do mal, mas ele errou um monte de coisa nessa coisa. Política não é fácil uma pessoa como ele, que é um funcionário público, começar a fazer política. Política é todo um outro jogo, diferente do que ser um bom juiz e coisa e tal. Ele errou inúmeras vezes e o cúmulo do erro dele foi a traição ao Bolsonaro, que no final das contas, como eu expliquei, jogou por terra qualquer chance política que ele teria. Ele é um cara que não tem experiência política, ele precisa de alguém forte politicamente para apoiá-lo. E no momento o que ele tem? Ninguém. Ele tinha o MBL, que também não é um negócio ultra super plus, relevante na política brasileira. Na época das manifestações anti-Dilma, ele foi alçado a um patamar de muita importância, mas a verdade é que aquele movimento era um movimento espontâneo grandemente. Não foi o MBL que fez aqueles movimentos contra Dilma. O MBL organizou porque eles se dispuseram a isso. Na verdade, havia o interesse da população brasileira mesmo de protestar contra Dilma. E no final das contas, isso alçou eles a um patamar muito grande de publicidade, mas força política é muito aquém disso. E a prova disso é justamente a fragilidade agora face a essas acusações. Eles se propuseram a ser o MBL, se propôs a ser o exército do Moro na internet, e pra fazer a campanha do Moro na internet, coisa e tal. Segundo, dizem algumas línguas aí, eles têm uma força muito grande na internet. Eu não vi não, tá? Mas, enfim, dizem isso. E no final das contas, parece que isso tudo foi por água abaixo com o episódio do Mamãe Falei, das mensagens lá do Mamãe Falei, porque o que aconteceu aqui, né? Mamãe Falei falou besteira e o Moro viu o impacto disso e lançou uma nota, vocês lembram, logo no início, dizendo que lamentava e coisa e tal, que o Arthur realmente se exagerou. Uma nota criticando o Arthur. E o MBL não gostou disso. O MBL ficou chateado. Depois o Moro viu que o MBL brigou com ele, aí até voltou atrás, né? Falou, não, vamos continuar juntos e coisa e tal. Não sei o que lá, esse episódio do Arthur é algo superado. E pronto, né? Só que o que tá dizendo aqui o Diogo Mainardi aqui, que, ah, eu nem sabia dessa, mas parece que o antagonista agora faz parte do UOL, né? Que coisa. Quem diria que era tudo esquerdista, né? Enfim. Segundo o Diogo Mainardi, o MBL está ativamente agora fazendo campanha pra derrubar Moro. Estão dizendo que, eles falam aqui, que, na verdade, o discurso dos antigos aliados no movimento reverberado no meio político é que a campanha de Moro acabou e que ele busca uma saída honrosa pra sair da disputa do Palácio do Planalto, né? Olha só, que Moro não ia a lugar algum, eu já avisei a vocês lá no ano passado, não vai a lugar nenhum, não tem apoio político, não tem jeito político, por mais que ele possa ser um candidato que algumas pessoas encarem como muito positivo, ele não tem o trejeito político necessário pra isso. Então, ele nunca iria a lugar nenhum de qualquer forma, né? E não foi o MBL que esvaziou ele, ele já estava esvaziado, ele chegou a crescer na campanha na época que ele lançou a pré-campanha dele, mas logo em seguida caiu de novo, então a gente já sabia que ele não ia a lugar nenhum, ele já deve estar buscando essa saída há algum tempo, né? Eu não duvido nada que, veja, já começam agora a temporada de você determinar realmente quais são as coligações, vai se encerrar aquele período de associação de políticos, de partidos e coisa e tal, isso já vai dar uma definição para a política brasileira. Eu não acredito que Moro vá sair candidato a presidente da república, ele provavelmente vai tentar ou o Senado ou a Câmara. O que que vai ser? Isso aqui não é nenhuma novidade, mas como diz o pessoal lá do Antagonista, eles estão trabalhando para derrubar o Moro agora, né? E a relação estremece, já acabou já a relação, já não tem mais essa não. O problema dessa história toda é que o MBL também nessa situação fica sem ninguém para apoiar, sem ninguém para chamar de seu, né? A gente já sabe que o MBL, a tendência agora é diminuir muito de tamanho, eu não sei quantos candidatos que eles vão lançar por aí, mas eu sei que eles vão ter dificuldades de emplacar muitos candidatos. O Kim Kataguiri pode se reeleger? Pode ser que se reeleja. O Kim Kataguiri ainda conseguiu se safar de forma mais ou menos, passar uma tangente nisso daí e sair do outro lado. Mamãe falei, não ganha mais para nada, já falou até que não vai nem tentar a reeleição para deputado estadual e o resto do MBL também não sei se vai ter muita chance nessa eleição, né? Vamos ver o que vai acontecer, mas a minha previsão é que o MBL vai cada vez mais se desmanchar em relação à insignificância, já tem muitos quadros que já saíram do MBL, como o Holiday, e a tendência é isso cada vez mais acontecer, né? Infelizmente, houve uma época que eu levei fé nos meninos, viu? Eu achei que eles podiam fazer alguma coisa positiva, eles tinham um discurso de liberalismo econômico e não sei o que lá, não sei o que lá, mas essa minha fase de achar que saiu alguma coisa dali acabou com a pandemia, efetivamente esse pessoal liberal defendendo proibir pessoas de sair de casa, faça-me o favor, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.